Fala galera, estamos aqui com a nossa Indominus Rex, retornando aqui mais uma vez para caçar tudo e a todos. E eu já estou indo para o Titan Lake, lá é o meu objetivo, já que nessa direção eu escutei Parasaurolophus, Chant e também Triceratops. Então vamos tentar encontrar alguns deles e caçá-los. Perfeito então, aqui pelo que eu estou vendo não tem nada, está super deserto. Dando uma andadinha por aqui não deu para encontrar nada, então vamos indo em direção ao Titan mesmo, é lá o objetivo. Tomara que ainda estejam por lá, porque o grito estava bem baixo talvez, talvez esteja tendo até uma migração, não sei. Acabei de encontrar aqui um Chantugossauro e ele não me viu, eu estou indo bem na manha, eu vou tentar pegar ele, vamos ver se a gente consegue. Olha, ele parou ali, o cara não viu a gente, eu vou encher de mordida, eu acho que ele está tentando se comunicar com alguém. Vamos indo aqui, na cautela, vamos embora, vamos embora, foi. Foi, mordi, beleza, mordi, mordi, eu vou encher ele de mordida para ele ficar com sangramento. Aí pronto, agora eu me afasto. Aí vamos sair agora, beleza, mandar ameaça para ele, aproveitar que ele está sozinho para a gente poder derrubá-lo. É uma boa ideia. Aí, já vou me virar aqui, aí beleza, aí acertei mordida, eu acho que ele está cansado galera, sério. Aí, peguei, peguei, beleza, vamos correr, vamos embora. Aí, agora é só ficar afastado mesmo, tentando aqui, né. Eita, nossa, o cara está bravo, velho. O cara está bravo, corre, corre, corre. Opa, aí. Nossa, velho, corre, vamos se afastar, corre, corre, corre. Corre para o meio da floresta aqui, eu acho que é bom. Aí, beleza, driblando ele. Acho que a gente conseguiu driblá-lo galera. Perfeito. Aí, conseguimos. Maravilha. O problema é que eu fiquei bastante machucado com essa estratégia. Ele vai ter que deitar. Ó, lá está ele. Ó, ele vai deitar agora. E eu vou para cima, ele vai se levantar. Opa. Vamos ficar só nisso. Ó, deitou. Vamos ver. Ó, ele vai se levantar galera. Vou ficar mais afastado um pouquinho. O bom é que recupera a nossa estamina. E aí, a gente pode tentar dar um avanço nele legal. Ele está muito ferido, sério. Eu acho que ele vai cair galera, de sangramento. Ó, mandar ameaça. Um gritinho aqui com a nossa Indominus Rex. Quase que ele conseguiu me levar. Ó, é agora, é agora. Aí, se levantou de novo. Ele está esperando me aproximar para ele dar um corridão em mim, eu sei. Vou ficar agachado aqui. É agora. Ó. Beleza. O bom é que eu tenho mais velocidade que ele. Olha, ele vai ficar fazendo isso galera. Ai, ai, ai. Sai daqui. Ele está com sangramento ainda né. Eu acho que sim. Tá, estou vendo ali. Beleza. Deixa eu olhar em volta para ver se tem alguém. Não. Ele está tentando se aproximar. Ó, ele está me chamando ali, mas eu não quero ir para cima. Até porque o sangramento é nosso. O bom é que eu dei várias mordidas nele. Vou mandar mais uma ameaça. Será que a gente vai conseguir galera? Ô, 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 ô. Ô, ele está vindo. Mais uma ameaça aqui, só para mostrar a supremacia da Indominus. Ele está se afastando. Será que ele está com sangramento? Porque já faz um tempinho que eu não mordo ele. Ele está indo para o meio do mato agora. Está tentando se camuflar nas árvores. O pior é que eu não posso tomar uma cabeçada desse chante mais. Só estou aqui esperando o sangramento fazer o seu trabalho. Basicamente eu vou ficar seguindo ele aqui para não deixar ele deitar. Está indo para o meio do mato. Acho que eu escuto em tirar um soro aqui. Ó, mandar umas mordidas. Ele me ameaçou, beleza? Aí, caiu. Aí, rapaz. Mandei grito sem querer. Nossa, eu acho que eu vou alertar o Rex que eu escutei. Vamos comer agora. Muito bom. Vamos se alimentar. Aí, maravilha. Perfeito, galera. Conseguimos aqui derrotar um chante. Depois de uma batalha irada contra ele. Foi perfeito. Perfeito. Eu só vou deitar aqui um pouquinho. Porque a gente está muito machucado. Então eu vou ficar aqui, né? Me recuperando um pouco. Felizmente... Opa, já recuperei até. Felizmente não dá sangramento. Então a gente tem essa vantagem de poder se levantar, né? Caso precisar, defender a carcaça. Ou caso chegar algum outro predador, alguma coisa, a gente tem como se defender. Ó, escutei. Será que é o Rex que... Já que eu gritei, né? Eu tinha escutado um Rex pra cá. Ih, rapaz. Está aparecendo um hipoespido ali, ó. Eita, nossa. Eu achei que ia chegar um Rex. E está vindo nadando. Será que ele me escutou? Provavelmente ele ouviu o chante e eu gritando, né? E está vindo ver o que está acontecendo. Vou ficar escondido aqui e torcer para que ele não me veja. Vou dar mais uma mordida aqui, porque como eu estou machucado, é difícil lutar contra um hipoespido. Cadê o bicho? Ele estava na água ali, ó. Olha ele lá, ó. Caraca, velho. Sinistro ali. Ó, me viu agora. Mandar amizade. Indominus amigo agora. Ih, ele parece meio pequeno, sério. Não deu ameaça. Isso, vai embora. E está vindo para cá. Ih, rapaz. Não devia ter chamado a atenção desse hipoespido. Pelo menos a gente tem uma carcaça aqui, ó. Ó, está vindo. É, eu vou... Vou mandar socorro. Vou mandar socorro, porque... Ih, está vindo, velho. Eita, nossa. Vou fugir. Eu só vou deixar ele tomar minha carcaça, porque a gente está machucado. Pronto, me afastei. Caraca, está vindo violento. Aí, parou lá agora. Eita, nossa. Derrotamos um shant e agora fomos corridos por um hipoespino. Mas está valendo. Agora só tem que recuperar aqui no meio do mato. Eu ainda estou aqui no Titan. Estou observando daqui para ver se eu enxergo aquele hipoespino, mas ele já está no meio da floresta lá saciando a sua fome. Eu ainda estou me recuperando aqui. Estou machucado. Pelo menos a gente está com 100% de fome e 100% de sede. Está tranquilo. Então, não precisamos nos preocupar com isso. Agora, apenas se recuperar aqui, né? Porque está meio crítica a coisa. Já vou me levantar aqui, porque pelo menos da estamina a gente está tranquilo. Vamos indo. Vou me afastar aqui o máximo possível daquele espino. Acho que eu estou vendo ele daqui até, ó. Olha lá. Está sentado, eu acho. Vamos lá, então. Observando aqui em volta para ver se a gente acha algo. Mas eu acho que até lá eu já me recupero. Se eu não dar de cara com nada. Doze segundos depois... Olha o que acabou de aparecer aqui, ó. Dois hipocarnos. Opa! O cara já está atrás de mim. Eu dei toda uma volta no Titan, porque eu justamente escutei estes... Ah, peguei. Ah, quase peguei, galera. O cara não vê... Espera aí. Vamos ver se eu consigo eliminar ele. O bom é que eu consegui me curar já. Ih, rapaz. Aí, ó. Peguei. Aí, mordi. Beleza. Aí, consegui morder aquele ali. O bom é que ele já está ferido. É difícil, galera. É difícil. O ruim é que ele grudou, velho. O bom é que eu consegui colocar o outro para correr já. Não sei para onde ele foi. Tá, mas tem esse aqui ainda. Ok. Calma. Vamos ver se consigo... Ó, 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 ó. Foi, 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 foi. Ah, usou a água. Ok. Vamos se agachar agora. Eu só tenho que acertar uma mordida nesse aí. O outro já acertei. Ó, está vindo. Toma. Toma. Não. Vou me afastar aqui. Beleza. Já passando para cá. Aí, ó. Aí, já era. Aí. Acertei mordida nele. Aí. Beleza. Ele está sangrando. Caiu. Aí. Consegui derrotar. Usando as árvores. E as árvores. Muito bom. Agora tem que catar o outro. Vou mandar ameaça aqui. Nossa. Eu mal me curei. Eu nem estava tão 100%, na verdade. Eu deveria estar uns 95%. E aí, já chegou esses dois carnotauros aqui. Eu acho que o outro está no meio do mato, se curando. Ou saiu correndo e foi embora. O cara ficou me observando. E aí, tomou só uma desprevenido. Ah, tem que ficar atento. Eu acabei me afastando do Titan Lake. Deixei ele para trás. Eu só não estou 100% aqui recuperado. Porque eu não levei em conta que o cegramento do carno, embora ele seja baixo, o cara me deu muitas mordidas. Então, acabou que eu não deitei direito e ainda estou machucado. Mas tudo bem. Vamos nos afastando aqui, porque o Titan é o território dos hipos. A gente já viu hipo carno e hipo espino. Então, é melhor a gente sair dali antes que sejamos atacados por outros hipos. Mas vou me afastando aqui, perfeito. Vamos seguir explorando e vamos ver se encontramos mais alguma coisa para essa direção. Na verdade, eu acho que eu vou deitar aqui. Vou sair correndo aqui, peraí. Vamos deitar aqui atrás dessa pedra e ficar recuperando. Aí depois a gente vê o que faz. Três semanas depois... Eu estou chegando agora na praia aqui e escutei um Indoraptor nessa direção. Ó, de novo. Foi para cá. Mandar amizade para ele. Aqui, ó. Ó, é pequenininho, galera. É o menino do Raptor. Coitado. Ele está correndo, ó, fugindo. Mandar amizade. Calma, garoto. Aí, ó. Eu sei que eu estou com bastante fome. Poderia até caçá-lo, mas como ele é pequeno, não vai saciar, né, galera? Ele está gritando. Ele deve estar procurando alguns outros Indoraptors. Agora ele foi embora. Foi para o meio do mato lá. Vamos gritar aqui. Aê! Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. A gente deu uma batalhada legal com vários hipos. Demos agora de cara com esse Indoraptor filhote. Coitado. Deve ter ficado traumatizado da gente. Mas é isso aí. A nossa imbatível Indominus Rex fica por aqui. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.